O que é que não pode faltar numa sessão de cinema em casa com o canal Hollywood? Balde de pipocas, mantinha ou caixa de lenços? Olha, nada disso, não choro, detesto pipocas, tudo, acho que tudo, a mantinha. Balde de pipocas. Qual foi o último grande filme que viu no canal Hollywood? Eu acho que foi um filme de ficção, uma altura que vocês tiveram a dar vários super-heróis. A Liga da Justiça, foi muito recente, foi esta semana, Great Gatsby. E aí, é macetão, meu 60 pastéis de nata na rodagem do filme Pobres Criaturas. Sou, não, 60. 60, qual é o teu recorde? Já me aconteceu buscar 12 para levar para casa para oferecer e eles não chegarem ao seu destino. Não digo, não tenho que dizer. Se forem grandes, dois, talvez. Grandes, dois, no máximo, e aqui não é um que me pagar mesmo, mas eu sei. E eu tenho aqui, não só um Oscar para ti, como também um discurso dos Oscars. O que eu quero que tu faças é que preenchas um espaço em branco, que é a primeira coisa que vier à cabeça. Muito obrigado. E vou ler. Parabéns. Isto é completamente muito desesperado, mas eu trouxe aqui umas pequenas palavras. Uau, a primeira palavra que me ocorre é cinema. Como sabem, este filme é um original canal fólico, um canal favorito. E foi rodado em Portugal, não é lógico. E conta a história. Um tronha, é um tronha decidir para os Estados Unidos. Agora vou celebrar este prémio com os meus amigos para casa. Obrigada. Obrigada. E na hora de ver isso. Obrigada. Obrigada.